É melhor. Brunantes com açúcar, férias de verão 1. Tiago Paiva passa para Tiago Paiva. Tiago Paiva vai acelerar e penalti para Tiago Paiva. Tiago Paiva vai bater o penalti. Tiago Paiva vai bater o penalti. Remata e defende Tiago Paiva. Tiago Paiva defende o penalti. Copeta, ó Jó, já deviam saber que não podem ouvir o relato de futebol nesse volume. Na praia é estritamente proibido. Mano, o colar de verificado é espetacular. Ô Sureio, tu tens lá a calma contigo. Tu estás sempre a implicar connosco. Nós somos boa, Wanda. Tudo bem que estamos a ouvir aqui um relato importante dos streamers que eu estou a Tiago Paiva. Iá, estão lá personalidades muito importantes. Até tem lá aquele árbitro do boxe, o pé de tim, tim, tim. Mas são as regras. E se vocês continuarem, vou ter que vos acusar de powergaming. Olha, é, Sureio. Até se por acaso eu estivesse vindo com a minha banda. Sim, mas a praia não é um lugar para gravar, ensaiar ou fazer músicas. Aqui apanhámos sol, dormimos e fazemos umas histórias. What the fuck? Ô Sureio, tu és a minha mana, mas estás a ser bastante rude. É tão dismalar como é que o ser de casa grava metade no deserto e metade no caralho. Ô, eita. Também é proibido dizer as neiras. Já, tens razão, Sureio. Desculpa mesmo. Desculpa. Eu às vezes esqueço-me que isto é uma novela. Por favor, me conteste nada ao pai. Ainda por cima agora não há jogos de Benfica. Ele fica muito mais nervoso. Ou é normal? Na boa. Tentem só cumprir as regras da concessão, senão vão ter que sofrer as consequências. Espera lá, Sureio. Tu estás hoje a expulsar da praia? Olha que um gajo passa para aqui. É, lá não se paga taxas, Sureio. Não queres saber, regras são regras. Além disso, não podem trazer PSPs, MP3s e Game Boys para a praia. E não fica por aqui. É estritamente proibido fazer re-actos. Ah, sim. Tal como mostrar o rabo na praia também. Tiago Paiba. Não se pode fazer re-actos, meu. Ai, este som, bro. Mano, quando é que estreiam os morangos, bro? Já não devia ter. É agora em Setembro. É em Setembro, não. É pá, puta! Tu estás a jogar a bola com todos os meus grafitis? Grafitis, Manoel. Eu não me acredito que tu desenhaste isto. É o quê? Uma cara e um peixe? A cara é o setor do urval e o peixe é o ante. O ante é um peixe? Iá, Laurence. O ante é fixe. Oh, mano. Mas é tratado a festa da inauguração daqui da casa. Iá, as miúdas vão ficar malucas. Esta festa tem que ser de arrasar, Manoel. Oh, meu, Laurence. Ainda te digo mais. Vai ser tão barilho que até a Zinahara vai cagar no grupo de ski e vai vir ter connosco a festa. Ainda vai na volta e o ski caga na clube de disco para vir abrir foguetes aqui cá para casa. Iá, puta. Ira por cima já comprámos verificado qualquer famoso que esse é nosso amigo agora. Estás a entender, Laurence? Os chakras estão-se a alinhar, como diz o Julinho do KPC. Oh, meu, gostou de ter uma ideia. E se aproveitássemos o laço e organizássemos grandes jogos de futebol? Epá, puto, tu estás armado em Move Mind? Oh, puto, o Move Mind não inventou a farinha. Eles já fazem isto e espalha há muito tempo. Epá, eu não estou a acreditar nisto. Tu estás armado em rico fazeres. Trincos de farinha, puto. Tem calma, Manel. Ainda temos muito para fazer. Temos tratado o cartaz. Ah, puto, o cartaz está tranquilo. Já me direi que faz isso com a inteligência artificial no Photoshop. Olha lá que ele até fez uma foto do excêntrico com um grão de físico. Tenham calma, rapazes. Aproveitem. Enquanto vocês estão aqui, o rico fazeres está a construir uma casa. Pina. Pior, ele está a construir um anexo para o deserto experimentar picantes. Olha, tens razão, Pongé. Ei, olha lá. É um avião. Tem uma mensagem? Deve ser para o Big Brother. O que é que diz? 25 free spins na Roku. Ah, caga. É o jato novo de número. Não me esquece. Não, Mano. É sério. Está bom, Mano. Olha, estás a ver o genérico. Engraçado. Estes gajos são fixos, Mano. Por acaso, boa cena. Gravamos um filme. Acho que sim. Acho que merecia um filme. Não, vamos lá.